Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanker! Piruxi chama na final! Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanker! É o Piruxi já vendeu fio de cobre No tanque aqui eu vou te assassinar Aqui em pleno horário nobre Aí se liga só, já tem o choice Daqui a pouco o William Bonner vê você e fala Boa noite Boa noite, pô, pode ir embora Deixa o freestyle pra quem sabe Quem cê fala ameaça pra caralho O azul ouvido igual falando o wasabi Cê pode tentar na freestyle Vem a visita na internet Eu te mato e suas fotos Só vão parar na deepweb Na deepweb que eu reclamo No fundo eu na do 397 Zora Et Nas costas do Cristo É meu CEP Aí parceiro, sabe eu sou tenaz Tá nervoso ou o rosto cresceu? Parece até um balão de gás Pô, é um balão de gás mesmo Mas siga na missão Você que é um merda Não é balão porque você só tem pressão É só tentar bater de frente Porque aqui cê não é um gênio É que eu sou um balão de gás Porque a mente mora mais que um oxigênio É oxigênio parceiro Eu vou acertar Olha a maior pressão Desde o xamã explodindo sempre a tua panela Explodo sempre Porra toda fuga Eu vi quatro bocas MC Germán E moeda o vida louca Cala tua boca, mano Se sentar no caminho Cê fala que é do gueto Que é da rua Mas só estalava estalinho Ai, cê tem que aprender uma coisa Aqui não tem medo É que tu estuda a arte da guerra Eu estudo a arte do gueto Ah, estuda a arte do gueto Eu vou te matar hoje E na faculdade Vou estudar teu esqueleto Aí parceiro Eu vou te matar E vou bater o gueto Independente do Passos, puta araqueta Ai, cala tua boca, néc Que você tá em cima do muro Se estudar teu esqueleto Microcefalia Ele era muito burro Ai, leque Olha só como você não sabe gastar Vamos ver o esqueleto de um MC Que soube representar E terminou o começo Aí, ó Vem virar uma energia Vem Aí, ó Xamã Melhor pegar a broca Quando tu ouvir meu nome Porque eu não freestyle Cê sabe que hoje Você sobe Lenk Sabe que você sobe Cuidado Xamã Minha noite tá virando Eu sou xamã O lobisomem que fugiu Do prisioneiro de Azkaban Eu vou te matar Aqui na batalha Gasta minha onda Tipo Batata e Bernalha Quem que cê Quer falar Mano Cê tá ligado Agora que eu arraso Seus planos O lobisomem da palha De Azkaban Agora se fudeu Porque esses anos Só viu Se eles preguem Morreu Foda-se Tá tranquilo Meu Deus Quem puder aqui Me salva o roga-se Vá me fumar Vá me encaixar contigo Parceiro Olha só O que tu tá fudido Eu não tô fudido não Tô fazendo meu freestyle Coisa que você não presta Nem pra animar o baile Olha só como é na moral Representa como você pede vazia Representa todos mal Todos mal Caralho Gasta minha onda Se fudeu Eu sou coringa do baralho Eu vim pra te matar Se alivou Tentei capa de gastar Vida pra frente Patente primeiro Tenente Eu coringa do baralho Não Na moral Você é um coringa Feio pra caralho Pois de morre não É só chegar na sagacidade Aqui na sessão Levo com dois anjos E você perde o vacilão Fala com você no big suit Chega o que tá lá Porque tu tá fudido Eu faço de atum Eu quero ficar daqui Ripado só fazendo Na front line MC Chama RJ Tá vendo mano Como você é freguês Batilha tu Manda tua prima Lava a xereca Da outra vez Aí Tá ligado vagabundo Chama pode ser bom Mas tu não é desse mundo Aí se liga só parceiro Eu tenho feiro Eu como qualquer tipo de buceta Independentemente do cheiro Vai Se fuder parceiro Tem boiola Só me puxa a mão Pique laranjinha Aceró Final da noite Rapaziada Superbombina Quinus Chama 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 Quinus Bora no que preferiu A rima do Frustral Meu mano Quinus Quem preferiu A rima do Chama MC Chama Quinus Quinus Não pode Quem preferiu A rima do Quinus Uma pauta Que me friou A rima do Chama Família Terceiro Terceiro Barulho Que quer ver Terceiro Round Qual que vai então Que termina o começo E aí Valeu da mão É você que tá Me rodando Não trago aí Não Eu vou 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 Você só Falar merda No mic Não representa Um assunto Eu assalto Um banco No Bradesco Fujo de Fiat Ponto Faço Um som Bolado Vem pro Tanque Telone Osmanque Eu gasto A minha Onda Representa O meu Tanque Acorda Cada Gama Percebeu Que se mijou Porque se assaltou A boca Segura A dor Que agora Se só me Fizesse Cagou Porque Não adianta Ficar de bandido Quando eu moro em Copacabana E não passa De um Playboy Fudido Mas pode Fudir Derrou o Caralho Parceiro Sem Caô Tu não pode Aqui é minha família Sete tanques Enquanto Cê não tem Nenhum Aí Só pegar Que moleque Verdadeiro Cadê teu título Tanque Se não é o Travo Do Rio de Janeiro É a diferença Na verdade Não faz Eu faço Rap Pra rua Seu cuzão O amigo Aqui pra ganhar Like Se liga Só parceiro Esse é o Prosquerê Daqui a 200 Ano amigo Ninguém Lembra De você Ninguém Lembra De mim É nossa Que isso Mudeu Você Tá ligado Vagabundo Que você Se perdeu Até Porque Hoje Você Tá no Veneno Que comparam A você Mônucu E eu Tenho Dez Anos A menos Aí É isso Aí Parceiro Deixa eu te Explicar Falo No Terep É você Que pode Fazer Dispar Caral Conká Não pode Falar Dos outros Se é bravo Enferno Com o nabo Não pode Falar Dos outros E esquecer O rabo Falei Caral Conká Mas você Não é Ninguém Pra não Te caguetar Eu não Falei Da Com quem Aí É só Você Chegar Mano Fala Na missão MC Chama Primeiro Híder Cus E Tá Pancadão Nada Mano Só Fumo Verde Eu Te Mato Aqui Parceiro Independente Do Bagulho Eu Mato A Minha Seja Eu Vou Daqui Até Alto Planeta De Emir Foz Sem Maleta Todo Mundo Sabe Que eu Só Fumo Unigo Vem Mas Fala Na Placheco Mas Eu Tô 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 Família Vamos pro Jogamento Final Para o Queira Terceiro Round Preferiu Arrima Do Xamã MC Xamã MC Quiluz Puts Agora Vocês me Confundiram Na segunda Bom Ponto Queira Terceiro Round Preferiu Arrima MC Quiluz Só Bom Ponto Que preferiu Quiluz Família Vou contar E foda-se